Esta é a noite de diversão Onde não há tempo para preocupação Vamos dançar até o amanhecer Usar a vida sem nada a temer Vamos todos juntos saltar para a pista Rorrar e cantar Não há quem resista Esta noite não vai acabar Sem ser problemas, só queremos dançar Esta é a noite de diversão Já não há tempo para preocupação Vamos dançar até o amanhecer Usar a vida sem nada a temer Estás a ver Vamos todos juntos saltar para a pista Rorrar e cantar Não há quem resista Esta noite não vai acabar Esquecer os problemas, só queremos dançar Esta é a noite de diversão Onde não há tempo para preocupação Vamos dançar até o amanhecer Usar a vida sem nada a temer Estás a ver Estamos todos juntos saltar para a pista Rorrar e cantar Não há quem resista Esta noite não vai acabar Esquecer os problemas, só queremos dançar Estás a ver É a noite de diversão Já não há tempo para preocupação Vamos dançar até o amanhecer Vamos vencer Usar a vida sem nada a temer Vamos todos juntos saltar para a pista Rorrar e cantar Não há quem resista Não há quem resista Resista Esta noite não vai acabar Esquecer os problemas, só queremos dançar Esta é a noite de diversão Já não há tempo para preocupação Vamos dançar até o amanhecer Vamos vencer Vamos vencer Usar a vida sem nada a temer Vamos vencer Usar a vida sem nada a temer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer